Oi gente, olha eu aqui de novo com vocês e hoje eu vou falar sobre carrinhos compactos. E sabe onde eu tô? Macro Baby! E eu sei que vocês amam quando eu venho aqui na Macro Baby. Carrinho é o principal item do enxoval. Por quê, gente? Porque o carrinho, ele não é só para o nosso filho. O carrinho é também para os pais. E como escolher um carrinho? Ana, como é que eu faço para saber qual é o melhor carrinho para mim? Como é que eu faço essa pesquisa? Porque são tantos carrinhos que eu fico perdida. Gente, presta atenção. A primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o meu estilo de vida? A segunda é, se você vem para os Estados Unidos e vai fazer um enxoval aqui nos Estados Unidos, você tem essa loja imensa que tem um monte de carrinho à disposição de vocês. E vocês também podem contar com o serviço de assessoria às compras, que eu faço esse serviço também. Vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente vai passar tudo para vocês. Como funciona? E isso facilita muito na hora do enxoval. Você ter uma assessoria para te ajudar. Por quê? Porque o carrinho, gente, vocês têm que sentir o carrinho antes de vocês comprarem. Vocês têm que pilotar o carrinho. Vocês têm que saber se a suspensão do carrinho é boa para você, para o tipo de piso que você vai andar. Você tem que saber se a mala do seu carro é grande, se é pequena. Qual é o carrinho que vai caber na mala do seu carro? Qual é o carrinho que não vai caber na mala do seu carro? Então, o segredo está. Qual o seu estilo de vida? Hoje, eu vou mostrar dois carrinhos que são para uma pessoa com estilo de vida que viaja mais, que quer uma coisa mais prática ou até mesmo que tem dois filhos e quer uma coisa mais leve. Por quê? Porque eu vou falar de carrinhos leves, carrinhos compactos, carrinhos que você pode levar no bagageiro do avião. Para mim, isso é muito prático. Então, a gente vai começar falando do Baby Jog City Tour, que é um carrinho que vende muito e é um carrinho muito bem aceitável. E eu vou mostrar para vocês primeiro um, depois o outro e vou falar sobre a diferença deles. Baby Jog City Tour. Esse é um carrinho que eu gosto muito. Por quê? Porque é um carrinho super compacto, você pode levar na cabine do avião. Ele tem uma capota super estendida, tem a janelinha de ventilação para você abrir quando você quiser olhar, a criança estiver dormindo e tal, alguma coisa assim. Ele reclina. Muito importante eu falar isso desse carrinho, gente. Esse carrinho reclina. Anotem isso. É só puxar um fiozinho que tem aqui atrás que ele senta bastante e reclina. Então, é ótimo para a criança dormir nesse carrinho. É um carrinho que pode ser usado a partir dos seis meses de idade até 24 quilos. Então, se a criança tem quatro anos, você ainda consegue colocar ela num carrinho desse. Para mim, é um carrinho excelente, principalmente para quem tem uma vida corrida ou quem quer viajar, levar em cima no avião. Por que eu acho isso? Porque, gente, quando a gente chega ali na entrada do avião, que a gente despacha um carrinho, quando a gente sai, às vezes eles não entregam na saída do avião, um carrinho. E aí você fica com a criança no colo. Esse não, você não vai ter esse problema. E o legal dele também é que ele vem com uma mochila, tipo uma mala, que você pode carregar nas costas. E eu vou mostrar agora para vocês como ele é fácil e prático de fechar. Em um segundo vocês fecham ele. Olha isso, gente. Tem que travar bem aqui e você puxa uma alça aqui no meio. Pronto. Ele fica desse tamanho. Esse carrinho pesa seis quilos. É muito, muito, muito leve e muito compacto. Olha isso. Uma informação super importante dele, gente, é que ele não aceita nem bebê conforto e nem Moisés. Tá? Olha como é prático para montar também. Então, não adianta comprar esse carrinho pensando em usar quando o bebê nascer, porque não tem como, porque ele não aceita bebê conforto e não aceita Moisés. Essa aqui é a mochila que você vai colocar nas costas, colocar ele dentro e colocar nas costas. Essa mochila vem no carrinho. Ele custa aqui na Macro Baby R$199,99. É um preço excelente. E se você quiser comprar aqui nos Estados Unidos e receber aí no Brasil, você também entra em contato com a gente por e-mail, que a gente faz todo esse serviço para você. Você pode comprar no site da Macro Baby, você pode enviar para o meu endereço. Isso é muito simples. Eu já expliquei lá no primeiro vídeo. E quem perdeu o primeiro vídeo, corre lá. Agora eu vou desmontar ele para vocês e vou colocar dentro da sacola, para vocês verem o tanto que ele é prático. Vamos lá. 6 quilos, gente. Olha isso. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o GB Pocket, que é o compacto dos compactos dos compactos. Por quê? Porque ele é muito leve. Ele pesa só 4 quilos. Eu tenho esse carrinho e eu vou explicar para vocês por que eu senti necessidade de ter esse carrinho. O meu filho, ele não dorme mais no carrinho. E eu precisava de um carrinho que eu pudesse colocar dentro da bolsa. E esse realmente é um carrinho que você coloca dentro de uma bolsa. Ele suporta até 25 quilos a criança. É mais recomendado que seja usado a partir dos 6 meses, até porque ele é um carrinho que a criança só fica sentada. Só que é um carrinho prático, um carrinho que você também pode levar em cima no avião. É importante falar isso. Só que a desvantagem dele para o Baby Jogger City Tour, que eu acabei de mostrar, é que ele não reclina. Então, é para quando o seu bebê não dorme mais no carrinho ou quando você quer levar esse carrinho ali no shopping para dar uma volta e você sabe que o seu bebê não vai dormir. Vou desmontar ele para vocês verem o tanto que ele é prático, gente. Sério. É isso. O carrinho é isso. Isso aqui cabe dentro de uma bolsa, gente. Você não faz esforço, nada. Está aqui o carrinho. Eu não estou fazendo força nenhuma. Esse é o GB Pocket. E por isso que eu comprei ele. Eu vou abrir ele para vocês. Acabou. É isso. Ele custa R$179,95. É uma ótima opção para quem quer um carrinho prático e confortável, porque ele é um carrinho confortável também. E eu adoro, eu uso e eu indico. Gente, é isso. Fiz essa resenha desses dois carrinhos maravilhosos e super compactos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar os comentários de vocês sobre os produtos que vocês querem que eu mostre, sobre os carrinhos que vocês querem que eu mostre, porque isso é super importante. O canal é mais de vocês do que o meu. É para vocês que eu estou fazendo isso. E preste atenção em uma coisa. Esses dois carrinhos aqui, eles estão disponíveis em outras cores também, que vocês vão poder ver no site da Macro Baby. Gente, não esquece de dar like nesse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aqui. E vai lá, me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal. E para você ver o último vídeo que eu lancei, que é o vídeo de pomadas, bem bacana, clica aqui do lado, que vai direto para o nosso vídeo. Beijo, gente. Obrigada.